O corpo em que habito. O que significa e como que minha mente e o meu corpo se integram para poder responder aos estímulos externos que acontecem nessa vida que nós vivemos, né? Nesse dia a dia, nessa loucura, nessa intensidade, na tranquilidade, na rotina, no feijão com arroz, no pão de queijo ou no croissant francês para quem está acompanhando as Olimpíadas como eu amo da França. Eu participei das Olimpíadas em Beijing, no Rio de Janeiro, Canadá e agora estamos na França, né? Então, temos aí um Around the Road em torno de todas essas possibilidades. Então, pensando em tudo isso, vamos conversar. O teu corpo, ele está toda hora criando sinais, né? E ele está a todo momento se adaptando. Adaptando as situações que você vive, as dinâmicas de relacionamento, as dinâmicas de estresse, que é a neurorreguladora, as dinâmicas de temperatura. Então, o seu corpo a todo momento está se adaptando a alguma situação e a sua mente está correspondendo a isso. E os seus hormônios estão sendo liberados. E eu adoro esse tema do corpo ao qual habito, porque o nosso corpo e a nossa mente agem de uma forma tão automática que parece ser simples essa neuromodulação. Não é. Por que o meu corpo se movimenta com facilidade, com expressão, né? Ou se adaptar à temperatura, ou se tensionando, né? Vibrando pra queimar a energia, ou transpirando, né? Pra liberar a energia. Ou o meu corpo se tensiona quando eu me sinto desconfortável, ou relaxa. Quando a pessoa trava, né? Uma articulação, um membro, com medo de ser agressiva. Ou quando a pessoa está mais à vontade, mais tranquila. Quando a respiração flui, né? Quando a pessoa está segura. Ou quando a pessoa está ansiosa, que a respiração fica mais superficial. Quando a pessoa dorme bem, ou tem pesadelos. Quando tem a perna, tremula, ou tem insônia. Né? Porque o processo mental ainda está muito ativo. Então, a todo momento, o externo está enviando informação sensorial pro nosso corpo, pra nossa mente. A gente gera emoções e gera respostas físicas. E eu já escrevi esse artigo em versão chinesa. Quando eu estava morando na China. Integração entre o corpo e a mente dentro da medicina tradicional chinesa. E hoje eu fiz uma transcrição de um artigo que eu fiz na Carlington. Então, o que é essa integração entre o corpo e a mente? Qual é a percepção e como o nosso corpo se adequa a toda essa estrutura? Né? Então, por que o nosso corpo precisa se adequar a tudo isso? Por que a gente não pode simplesmente viver a nossa vida? O nosso ambiente, a todo momento, ele está gerando estímulos. E nós, conscientemente, processamos muito pouco desses estímulos. Porque imagina se o sol está lá no céu. E aí passa uma nuvem. Né? O seu corpo, ele deu uma resfriada. Então, ele já se tensionou e já se relaxou. Né? A sua pupila já contraiu e já relaxou pela mudança de iluminação. O seu corpo todo já sentiu a diferença. Mas, para você, passou só mais um momento. Você vestiu sua roupa, o seu corpo acostuma com a textura. As pessoas, os comportamentos ao redor, você já automaticamente reproduz. Você já sabe quem você já quer chegar, conversar, bater papo. Você já sabe quem trava, quem já está... Dá uma irca, assim, só se você pensar que vai viver. Então, todos esses processos, que são neurocognitivos, fazem parte. E aí, eu tenho muitos pacientes que chegam e falam assim, poxa, hoje eu senti dor. Hoje eu acordei travado. Hoje eu acordei com tensão. O que está acontecendo? Ah, hoje, a hora que eu saí de uma reunião, eu saí diferente do que eu entrei. Qual era a dinâmica? Qual era o ambiente? Né? Seja a temperatura, seja a iluminação, sejam as pessoas, sejam os cheiros. Tudo isso interfere. Por que que interfere? Né? Então, eu vou trazer aqui esse artigo que eu escrevi. Hoje eu passei o dia refletindo para trazer um bom material para vocês. Peguei dentro da base da Curlington, que é uma universidade, e eu tive incríveis professores para compartilhar o material de conteúdo. Né? Então, qual é o papel, né, desses estímulos externos? Por que que eles são tão importantes para nós, né? Então, os estímulos externos, que podem ser físicos, como temperatura, luz, som, toque. Tem pessoas que gostam do toque, se sentem acalento. Tem gente que já fica com trauma ou refúgio a toque. Né? Psicológicos, interações sociais, tudo isso, né, eventos estressantes. Por exemplo, você está num trânsito, fica bem sobrecarregado, usinas ao seu redor. Todo esse estresse que vai acontecendo ao seu redor vai te deixando mais tenso. Ou, às vezes, estímulos positivos. Uma voz gostosa, uma cena bonita que você passa e vê, né? E paisagens, às vezes, você fala, poxa, que gostoso, aquele cheiro gostoso de comida. Que você fala, nossa, relembra, ou é gostoso, eu gostaria de comer. Não, aquele cheiro ruim, azedo, que você fala, eca, não vou comer. Então, os estímulos externos, eles têm a ação de estimular as nossas memórias através dos sentidos. Então, eu sinto, eu percebo, eu lembro e eu reajo. Ajo ou reajo. Então, o que eu vou reagir? Vou reagir de uma forma relaxante, positiva ou estressante e protetiva. Então, conforme eu pego no tato ou nos órgãos de sentido, eu vou ter uma reação. Né? E essa reação, ela vai em dois sistemas. Que é o sistema nervoso, que é no cérebro. Então, eu vou gerar um comportamento. Por exemplo, se eu vejo uma situação de estresse, uma briga, o que eu vou fazer? Ou eu vou evacuar ou eu vou separar essa briga. Se eu estou participando de uma festa, se eu estiver com energia, eu vou participar, senão eu vou me retirar. Então, o comportamento faz parte depois da interpretação. Então, a consciência de como você se comporta durante determinadas situações é muito importante. Para entender se o seu ombro dói, se você começa a tremer os olhos, se sua boca seca, se você fica ansiosa, se sua respiração fica mais superficial. Ou se você sente a vontade, leve, com a musculatura relaxada, sorrindo, vontade de ficar mais, né? Mais interessada, mais contente, querendo mais e mais ou menos distância e refugio. Então, esses dois processos, você precisa entender. Você vai fazer? Aí é uma decisão. E com isso, me gera uma sensação. Essa sensação é um cunho hormonal, ou seja, trabalha com a parte endócrina. Então, eu vou gerar ou adrenalina para fugir, ou endorfina para relaxar, ou cortisol, que é um hormônio já crônico de estresse, ou ainda hormônios de prazer. Então, tudo isso vai fazer parte do teu momento e de como você vai se sentir para gerar essa reação, né? Então, como que a gente vai trabalhar com o sistema nervoso, que é o seu cérebro, que ele vai mandar uma informação para a sua coluna, né? Sua espinha, sua postura, o teu eu, para você habitar, trazer a sua consciência para o corpo, para você agir. Então, dentro de alguns processos que são extremamente importantes, a gente começa a perceber essas ações e reações, né? Então, nós temos primeiro os reflexos rápidos. Os reflexos rápidos, eles são imediatos. Eles são processos que eles vão de cunho de sobrevivência. Então, eles são bem primitivos. Eles não são reflexos, eles não são processos complexos. Eles são reflexos. Você precisa sobreviver e é assim que ele vai agir, né? Então, por exemplo, quando você coloca a mão em algo quente, você retira. Se você vê uma situação de perigo, você foge. As pessoas, às vezes, falam, nossa, quando a pessoa está gritando socorro, muita gente não vai socorrer, foge. Não é porque a pessoa é ruim, né? A gente não pode julgar. Mas é um reflexo de sobrevivência. Agora, dentro de uma resposta mais complexa, mais instruída, aí a pessoa consegue falar. Ah, então, se uma pessoa está precisando de ajuda, eu vou ter que arrumar uma forma de ajudá-la. Nem se for ligando e não indo ver. Ou eu vou ver, ou eu vou socorrer, dependendo do comportamento da pessoa. Então, nós temos os reflexos primitivos, que é uma resposta rápida. Então, é a luta e fuga. Eu tenho que fazer, tenho que resolver, tem que ser agora. É vida ou morte, né? Ou respostas mais complexas, mais profundas. Que aí já é uma outra dimensão. Que aí trabalha com a parte do sistema límbico, né? Que é a parte da sensação mais complexa, da emoção, da construção do movimento. Que aí vai para o córtex frontal. Que aí ele analisa, assim, qual é o comportamento que eu vou fazer. Como eu vou agir, como eu vou levar esse corpo para fazer esse movimento. E aí, dentre outras estruturas, né? Que aí a gente precisa trabalhar com o sistema de memória. Essa situação, para mim, já foi traumática. Então, eu não vou conseguir me movimentar por ela. Ou, ah, essa situação é uma situação que eu sei resolver. Então, eu consigo acessá-la. Então, também trabalha com o processo de memórias. Então, quando a gente fala, inclusive, de memória muscular, né? Tem um filme que é muito lindo. Que é de uma bailarina. Que ela sofre de Alzheimer. E ela não consegue lembrar que ela era bailarina. Mas, quando toca a música. A memória celular dela. A memória muscular dela. A memória corporal dela. Traz um movimento. Então, essa integração entre o que a mente processa e como o corpo se expressa é muito linda. Onde a gente sente amor e dor. Onde a gente sente alegria e tensão. Onde a gente sente mais movimento e outro restritivo. Então, é muito bacana entender sobre isso. E temos respostas complexas. Que são respostas ao som. Que é quando nós temos o tempo de adaptação. O tempo de organização. O tempo de resposta. Nós temos a resposta complexa de comportamento. Que é a análise entre o que está acontecendo e quem eu sou. E como eu tenho ferramentas. Como eu tenho processos cognitivos e físicos para aquilo. Às vezes, você não tem força para levantar uma cadeira, uma mesa no seu dia a dia. Mas, se uma cadeira e uma mesa cair em cima de uma criança. Você vai trazer uma força que você nem consegue. E você vai conseguir levantar uma cadeira e uma mesa. Por quê? Porque esse reflexo comportamental. Ele vai trazer uma resposta tão forte. Que nenhum bloqueio psíquico vai poder limitar a sua movimentação. Por isso que a gente tem aquela frase. Sem saber que era impossível. A pessoa foi e fez. Porque se você começar a trazer os seus gatilhos mentais de impossibilidade. Você, com certeza, não vai conseguir se movimentar. Sobre o sistema endócrino. A resposta de estresse. Nós temos os hormônios de adrenalina e cortisol. Que vai gerar inflamação, tensão. Ações rápidas de contração muscular. Que deveriam depois terem a proposta do relaxamento. Mas se a pessoa vive num nível de estresse muito alto. O nível de cortisol ele aumenta. De endorfina diminui. A pessoa vive numa zona de estresse muito grande. O cortisol ajuda a manter essa resposta por um período mais prolongado. Modulando a energia e a imunidade. Por isso, vamos colocar um exemplo. Que o cortisol é a lenha na fogueira. Que vai consumindo energia. Por isso que a pessoa, a longo prazo, quando ela tem um nível de estresse muito alto. A imunidade cai. Por isso que o corpo começa a inflamar. Começa a ter queda de cabelo. Quebra de unha. Perda ou excesso de peso. Alteração de apetite. Alteração de libido. Porque tudo isso vai alterando no corpo da pessoa. A adaptação ao frio. Ou a temperatura, que eu diria. Que é a relação ao corpo. Entre fazer o tremor involuntário. Que ele tem a quebra de energia para esquentar o corpo num dia frio. Ou num dia de calor. Fazer a eliminação da temperatura. Através da transpiração. Através da respiração celular e líquida. Então, tudo isso também faz esse processo. As respostas musculares e neurocomportamentais são as mais comuns em relação ao sociopsicológico. Ou seja, numa condição social interativa de relacionamento. Seja íntimo, seja amigo, seja de trabalho. O teu corpo geralmente vai reagir através da sensação de contração muscular. Por isso que a coluna ou o corpo, ele reage em priori a muitos relacionamentos. Então, até por isso que eu escolhi estudar psicossomática. Trabalhar a parte neurocomportamental. Trabalhar essa parte neuromind. Por quê? Porque às vezes eu tratava uma pessoa, ela fazia pilates, fazia exercício, tinha uma alimentação, estava travada. Uma pessoa assim de sucesso, tranquila, uma família bacana, travada. Ou seja, não era os problemas físicos que a travavam. Mas eram as respostas internas dela que respondiam a forma de estresse ao externo. Se tensionando, se protegendo, se bloqueando. Ou ainda fazendo demais, excedendo. Até chegar no seu limite, ter um desgaste, ter uma lesão, ter uma extrusão de hérnia, né? Que acaba gerando vários problemas. Quantas vezes eu não vi pessoas extremamente funcionais, né? Eu sou da linha do esporte. Quantas vezes eu não atendi esportistas também, né? Com várias lesões, porque se excederam. E assim, não estão saudáveis. Mas que às vezes, por uma tensão no trabalho, travou o ombro. Poxa, eu já atendi médicas com um processo de ombro congelado. A gente tem esse termo mais superficial, né? Porque o ombro, ele é mobilidade, ele é aponimento, ele é força, ele é vontade, ele é fazer. Olha só, tipo, tudo que a gente constrói com os braços, né? Seja você apertar um parafuso, seja você cozinhar, seja você abraçar, seja você viver a sua família, a sua vida, seus amigos, um aperto de mão no trabalho, uma apresentação. Tudo isso é muito funcional. Agora, quando você começa a ficar cansado, fadigado, com medo, estressado, você vai prendendo as suas asas, seu ombro. Isso vai gerando um processo inflamatório, isso vai gerando uma contração dessas fibras, né? E aí, começa realmente a ter uma limitação nessa movimentação. E aí, quando começa a ter essa adesão, essa capsulite adesiva, a pessoa, ela se prende dentro dela mesma, é como se ela colocasse um insufilme dentro dela, ela não conseguisse mais se movimentar. E aí, dentro das terapias, né? Que a gente trabalhou a liberação dos pontos, isso foi um tratamento online. Eu tava no Canadá, uma médica aqui do Brasil, tava com uma capsulite adesiva absurda, falou, olha, já tomei injeção de corticoide, nada responde a isso. Fazem três meses que eu não consigo levantar meu braço. Nós fizemos o processo de liberação dos pontos neurológicos, foi uma medir, mobilização, respiração, acessar o que que era essa dor. O que que ela precisava fazer pra se movimentar, pra expandir, pra voltar a ser ela, voltar a se expressar. E foi um processo bonito. Tudo bem, Jennifer? Boa noite, como está? Estou falando hoje sobre o corpo em que habitamos. Como que o nosso corpo se ajusta, se adequa a situações externas, em nível neuronal, em nível hormonal. E por que é tão importante isso? Que é uma forma de sobrevivermos e nos expormos com segurança no nosso dia a dia. Convido você a curtir, compartilhar e vivenciar essa live. Tá bem? A gente já tá já no finalzinho, mas vale muito a pena. Reassista todo esse vídeo, coloque seus pontos. Eu fiz uma caixinha hoje, acho que ainda dá tempo de você colocar o tema que você tem interesse de poder assistir nas próximas lives. Mas é muito interessante habitar esse corpo, respeitar esse corpo e principalmente ouvir o que ele tem a dizer. Se você tem uma rotina saudável, se você tem uma rotina de movimentos, por que que às vezes o corpo tensiona? Por que que o corpo às vezes se adoece? Isso significa que o seu corpo está se ajustando e está fazendo uma super adaptação às situações de estresse. Isso vai consumindo a sua energia vital, vai liberando hormônios de estresse no seu corpo, aumentando essa inflamação e não permitindo que você viva a sua totalidade. E a gente merece viver nessa totalidade, a gente merece se expandir, a gente merece viver essa felicidade plena, né? Inclusive eu vou ter um workshop agora no dia 17, que é essa integração do corpo e da mente, como que a gente tem ferramentas pra poder olhar pra isso. O que é importante a gente olhar. Então tenha uma ótima noite, ótimo dia pessoal do Japão e eu agradeço muito a participação de todos. Boa noite, boa noite.